Hora de conhecer a história do jogo de cartas de Yu-Gi-Oh! desde o surgimento do primeiro set até o final do primeiro grande formato jogado. Em 4 de fevereiro de 1999 foi lançado no Japão o primeiro conjunto de cartas do que conhecemos hoje como Yu-Gi-Oh! Como eu falei nesse meu outro vídeo, outras séries de cartas baseadas no mangá e anime da Toei já tinham saído no ano anterior. Mas elas tinham um propósito muito maior como coleção do que como jogo e por isso tiveram tão poucas cartas e terminaram tão cedo. Esse vídeo é específico sobre o Trading Card Game, o jogo de cartas fora do Japão e Coreia do Sul. Por lá eles chamam o jogo de OCG ou Original Card Game. Os dois jogos são exatamente os mesmos, mas possuem diferentes forbidden lists, o conjunto de cartas banidas por serem muito apelonas ou difíceis de conseguir. E por isso o jogo tomou rumos diferentes dentro de cada um dos mercados. As cartas de um não podem ser usadas nos campeonatos do outro. Não só porque as pessoas teriam dificuldade para ler os efeitos, mas porque o próprio material e o design das cartas é ligeiramente diferente. O que faria algumas cartas se destacarem no meio do deck dando uma possível vantagem irregular. E por esse exato motivo as coleções lançadas também costumam ser diferentes, mas de uma forma ou outra chegam até nós em algum momento. Com o booster chamado apenas de volume 1, as crianças japonesas receberam as primeiras 40 cartas do jogo, sendo duas delas inéditas enquanto o resto já tinha aparecido no mangá, anime ou jogos de videogame. Com elas veio o primeiro design das cartas, conhecido como layout da série 1. A primeira diferença gritante nessas cartas é a pequena caixinha com o texto dividindo espaço com a outra caixinha com o ataque e defesa do monstro. Outras diferenças quase imperceptíveis são que a imagem do monstro é maior do que a que temos hoje, e que as estrelas em monstros de nível 11 ou 12 eram centralizadas na carta, ao invés de se alinharem com a direita da imagem. Outra grande diferença aparece nas cartas mágicas e armadilhas, que não tinham os ícones de propriedade. Esse tipo de layout existiu até o ano seguinte, quando foi ligeiramente alterado com o lançamento do booster Magic Huller, que trazia, como nome indica, novas e poderosas cartas mágicas para o jogo, além de novos monstros de efeito. Por isso as cartas precisaram de um pouco mais de espaço para o texto delas. Junto disso vieram os ícones de indicação para os diferentes tipos de magias. Esse estilo de cartas sobreviveu até 2002, com o lançamento da edição Limitada 4, packs especiais da Shonen Jump inspirados pelo Faraó e pelo Merrick. Aqui surgiria o formato unificado mundial, que é bem parecido com o que a gente tem hoje, se a gente for olhar assim por cima. Então até 2002 o mercado asiático recebeu duas séries de cartas. Na série 1 tivemos do volume 1 ao 7, que trouxeram a base do jogo pouco a pouco. Finalmente na série 2, em abril de 2000, tivemos aquela reformulação com o set Magic Huller. Aqui sim começam os verdadeiros packs como conhecemos hoje, e que mais tarde seriam combinados com lançamentos anteriores para formar os packs do TCG. Ao final disso tivemos uma caixa especial com o que se tornaria os decks iniciais do Kaiba e do Yugi aqui no TCG. Além disso, os decks que tínhamos até então eram o estrutural do Yugi, do Joey, do Kaiba e do Pegasus para marcar o final definitivo dessa era. Com o último desses lançamentos em 21 de março de 2002, deu-se início a série 3 das cartas no Japão, com o layout unificado e o nascimento do jogo de cartas fora de lá, o nosso TCG. O design mundial unificado, ou layout da série 3, já é basicamente o que temos hoje e que foi adaptado pouco a pouco conforme o jogo evoluía. A caixa de texto agora toma toda a parte inferior da carta, com essa linha dedicada ao ataque e defesa dos monstros. Independente do nível do monstro, as estrelas são alinhadas à direita da imagem. Depois disso, como eu disse, as mudanças foram sutis. Na série 4, as cartas ganharam duas letras de prefixos que indicam a linguagem do setting que foram tiradas. Sendo esse o último layout que eu vou comentar nesse vídeo, já que as próximas mudanças vieram só em 2006. Com a vinda do pack e a letra do dragão branco de olhos azuis, uma pequena seleção de 126 cartas de todos os packs japoneses até então ficaram disponíveis para os jogadores. Além dos decks iniciais do Kaiba e do Yugi. Depois disso, tivemos os packs clássicos e já bem conhecidos por quem consome as cartas do TCG. Magic Ruler, ou Spell Ruler depois da mudança de nomes, trouxe basicamente a mesma coisa que o pack japonês. Com a adição de mais umas 50 e tantas cartas que ainda tinham ficado de fora. Depois disso, seguindo a mesma ideia, tivemos o Faraó Servant, Labyrinth of Nightmare, Legacy of Darkness, Pharaonic Guardian, Magician's Force, Dark Crisis, Invasion of Chaos e terminamos essa sequência com Ancient Sanctuary em junho de 2004. Depois disso, os lançamentos do OCG e TCG também foram unificados a partir do pack Soul of the Duelist em outubro de 2004. Para esse vídeo ainda posso comentar sobre Rise of Destiny, Flaming Eternity e Pará no Lost Millennium. Ainda que os packs Cybernetic Revolution e Elemental Energy também tenham saído em 2005, com a vinda dos Cyber Dragons e outras cartas poderosas demais para a época, o metagame mudou bastante pela primeira vez e é disso que vamos falar agora. O modo como Yu-Gi-Oh! era jogado no início era bem parecido com o que a gente via no anime. Os decks eram basicamente uma coleção das 40 a 50 cartas mais poderosas que você tinha. E por poderosas eu quero simplesmente dizer monstros com ataque alto e magias de efeito simples, porém destrutivas e basicamente sem custo nenhum para quem as jogasse. Voltando lá para 2002, só com os dois decks iniciais e o primeiro pack do jogo, os jogadores não tinham lá muitas opções de variedade para os decks. O Rei Caveira foi uma carta que rapidamente ganhou destaque, por ter 2.500 pontos de ataque e precisar de apenas um sacrifício para ser invocado, ao contrário de todos os outros monstros com esse poder de destruição que precisavam de dois. Fora ele, monstros como Ladin e Mechanical Chaser eram praticamente obrigatórios nos decks. O segundo era prêmio especial de um pack de torneios, então era um pouco mais raro. Mas qualquer monstro de até 4 estrelas com mais de 1.500 pontos de ataque já faria uma grande diferença. Todo mundo jogava Reviver Monstro, Pote da Ganância, High Gek, Buraco Negro, Mudança de Opinião e Tempestade Pesada. O pack Faraó Servant trouxe Jinzo para o jogo, um novo monstro de 6 estrelas e só um pouco menos agressivo que o Rei Caveira, mas que era compensado com o efeito dele, destruindo as principais armadilhas da época, como a Força do Espelho e o Buraco Armadilha. Em 2003, a chegada das Elfas Gêmeas trouxe um novo nível ofensivo para os monstros de 4 estrelas. Mas agora já começava o início da era dos monstros de efeito e das primeiras estratégias, mas nada comparado com o que temos hoje ou mesmo no final dessa época. O primeiro grande campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! aconteceu em 2003, e o deck que dominou completamente o jogo foi o Hand Control. Usando cartas como Confiscation, Delinquente Duel, The Forceful Sentry, Donza Log, Drop Off, o oponente ia perdendo uma a uma as cartas da mão dele, ficando sem ter o que fazer. Em seguida, de alguma forma, o Yata Garaço entrava em campo, e como o oponente não tinha mais nada para se defender, ao atacar diretamente com o Corvo, o oponente era obrigado a pular a fase de compra dele. Em 2004, a primeira real mudança aconteceu. Com o booster Invasion of Chaos, realmente fomos invadidos pelos monstros do caos, especialmente o Dragão Imperador do Caos e o Soldado do Brilho Negro. Com efeitos absurdamente poderosos para a época, aliado aos 3 mil pontos de ataque, essas cartas eram obrigatórias em todos os decks. Agora que você precisava de monstros de luz e trevas para invocar essas novas cartas, os decks não podiam mais simplesmente enfiar os monstros mais fortes sem pensar. Ao final de 2004, a primeira Forbidden List apareceu, levando consigo as cartas mais poderosas da época. E finalmente, em 2005, o jogo ficou tão bem estabilizado e com o nível estratégico entre os decks tão divertido que até hoje as pessoas jogam nos moldes dessa época. O que hoje chamamos de formato Gold, tem esse nome principalmente por conta do deck Gold Control, que utilizava a carta Bode Expiatorio em combinação com outros monstros e magias para controlar o ritmo do duelo. Usando a metamorfose em um dos tokens invocados, os jogadores traziam a restrição dos mil olhos para o campo e abusavam do efeito dele quando combinavam os poderes da Tsukuyomi, Livro da Lua e outros similares para roubar os monstros do oponente um a um, limpando o campo dele e abrindo para ataques. E agora que já existiam muitas magias, armadilhas e monstros com efeitos interessantes para certas estratégias, o jogo era bastante psicológico. Esse estilo de jogo durou apenas seis meses, até o lançamento do Cyber Dragon. Enquanto o melhor que você poderia invocar sem custo nenhum era o monstro normal de 1900 de ataque, o Cyber Dragon podia ser jogado com 2100 e em uma invocação especial, permitindo que você invocasse ainda outro monstro no mesmo turno ou o sacrificasse para algo ainda melhor. Combinado com os decks de Machine Beatdown e Limiter Removal, esse novo monstro e as cartas que o acompanharam trouxeram uma vantagem muito acima de qualquer outra estratégia da época. E o último prego no caixão do formato Gold foi a Banlist de setembro de 2005, que levou cartas como Caridade Graciosa, Serpente Sinistra, Delinquente Duel e Soldada do Brilho Negro embora de todos os decks. Esse foi o fim de uma era em que os jogadores invocavam um monstro por turno, colocavam uma ou duas cartas viradas e era isso. Os duelos duravam bem mais, os efeitos eram mais simples e era um jogo completamente diferente do que temos hoje. O formato Gold se vende na nostalgia, não tem como negar. Pessoas que estão descontentes com como o jogo evoluiu até hoje encontram nesse formato uma nova chance de reviver épocas mais simples, em que elas provavelmente eram só crianças jogando. A ideia dessa série de vídeos vai ser justamente tentar entender como as coisas chegaram até onde elas estão hoje, passando pelas principais mudanças do jogo, especialmente as novas formas de invocação. No próximo vídeo veremos o final dessa era GX, e iremos até o final da era Syncro, que inclusive é meu tipo de invocação preferido. Olha como essas cartas são lindas!